A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 OK A CIDADE NO BRASIL Eu desde o destino, perdi a razão, na escada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de areia, uma vida sem fim, ocultas de desprezão eram parte de mim. O terrível espinho, o pecado eu fizer, a conta da vida e a morte eu fui na contramão. Contra o lado eu vi, que meu ser alto no chão, minha alma acaba na escada da vida eu fui na contramão. Graças a Deus, amor, meu amor, com o chão, a verdade eu nunca te sei. Acordei de um verdadeiro, que você ia viver. Mergulhei de areia, uma vida sem fim, ocultas de desprezão eram parte de mim. Mergulhei de areia, uma vida sem fim, ocultas de desprezão eram parte de mim. Mergulhei de areia, uma vida sem fim, ocultas de desprezão eram parte de mim. Eu vou te sofrer, a raiz de limão Soltinha de sol, mas já fui demoral Fui para a galeria, fui longe de lua E não sem calor Hoje eu sou de sol, de cajão e de gão Já fui para a galeria, onde eu sou de serão A alma querida, coração quebrado Jesus nos recorreu A alma querida, coração quebrado Jesus nos recorreu A alma querida, coração quebrado Jesus nos recorreu E seu nome é você Amém Pastorinho terminou essa cota Eu louvei sim uma vez E agora, meu saudade Esse dia eu tenho dado um saudade Pastorinho Então você que sabe que salve Amém 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 Atende Oh meu Deus, o meu clamor Responde Minha oração Neste lugar Ajuda-me Eu te peço Eu te peço Com um barco Na tua presença Eu quero estar Tu sabe Que sem ti Eu nada sou Sem ti Eu não posso caminhar Segura em tuas mãos, segura eu sempre estou Assim eu não posso vacilar Eu sei que tu és o meu refúgio Também és a minha fortaleza Nem sei que tu és o meu tudo Senhor, tu és a minha beleza Eu sei que tu és o meu refúgio Também és a minha fortaleza Nem sei que tu és o meu tudo Senhor, tu és a minha beleza Meu Deus, eu sei que fraco sou Sou bom, sou malha que o vento espalha Eu confio neste teu imenso amor É verdadeiro, é poderoso, ele não para Meu Deus, eu te peço por favor Ao teu lado eu quero estar Segura em tuas mãos, segura eu sei que estou E assim eu não posso vacilar Eu sei que tu és o meu refúgio Também és a minha fortaleza Também és a minha fortaleza Também és a minha fortaleza Bem sei que tu és o meu tudo Senhor, tu és a minha beleza Eu sei que tu és o meu refúgio Também és a minha fortaleza Bem sei que tu és o meu tudo Senhor, tu és a minha fineza Espírito Santo Ore e ouvir Leve pra Deus o gatilho Que eu preciso Espírito Santo Ouvi a palavra Que eu necessito usar Mas eu não tenho fio Me ajude na minha pragueza Não sei como o grego perdi Espírito Santo Vem receber por mim Todas as coisas são melhores do bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou salvando Estou perdido Só Deus salvador Estou perdido Teu coração está perdido Mas o pensador está Estou perdido Estou perdido E o pensador está perdido Estou salvador Eu estou salvador Estou perdido Estou perdido Só Deus salvador Estou perdido Eu vou dar salão Estou perdido Mas o meu salvador Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Aleluia E aí